Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza, galera? E, meu, eu vou começar a mandar salve, galera, todos os comentários do vídeo, pra galerinha que deixar o like agora no vídeo e comentar Saruto, eu deixei o like e vou começar a mandar salve pra todo mundo que deixar o like agora no vídeo, beleza? Então, cada vídeo eu vou mandar, sei lá, uns 3, 4 salves, pode ser, galerinha? Então, se você quer um salve, deixe seu like aqui no vídeo agora, manda pra 3 amigos seus se inscreverem aqui no canal E também ativarem o sininho, beleza? E também é isso aí, galerinha Galerinha, vocês vão ver o vídeo de hoje, tá muito legal, muito legal mesmo Então, fiquem ligados aqui, beleza? Então é isso, galerinha, deixa o like no vídeo, valeu! Meu Deus, aquele Kawaki, ele sabia que o ponto fraco dele era o meu olho Porque aquele Genjutsu, ele sabia que ele não ia conseguir derrotar aquele Genjutsu E agora que eu vou fazer o meu olho! Ah, meu Deus, vovô? O que que tá acontecendo aqui? Não, olha pra mim, vovô O que que tá acontecendo aqui? Vovô, o Kawaki acabou de vir aqui na vila E o que que ele fez? Ele ameaçou a ticuna de morte Ah, e o que você... Ah, não, pera aí Abre esse olho Não, 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 olha, não, olha Abre esse olho agora, abre esse olho agora Não, olha Abre esse olho agora Não, olha Saruto Eu tive que dar pra ele o meu olho, vovô Ah, não! Não, 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 nossas cartas Nossa... Ah, parece que a gente perdeu o jogo praticamente Ah, vovô, e agora o que eu vou fazer? Era meu olho, era minha única salvação da vida inteira Era a única coisa que salvaria a gente, Saruto Mas ele ia matar a ticuna, vovô Ele ia acabar derrotando ela Saruto, você não entende Mas ia deixar a minha namorada morrer E agora o que eu vou fazer? Agora ela vai morrer do mesmo jeito Ai, ele tá com o meu olho Prioridades, Saruto, prioridades Você ia deixar a Sakura morrer na sua frente? Ah, eu não ia deixar nem tocar nela É, mas ele já tava com ela na mão Ele chegou na vila com ela na mão Ah, droga, 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 droga Ah, eu só não sei o que eu vou fazer agora O olho, é o único motivo que eu conseguia atingir o meu rosto Ah, droga, droga, droga Ah, eu não sei o que eu posso fazer Aham, o que que é isso? O que? Olá Ah, meus filhos Parece que vocês estão bem, hein? Vocês estão numa enrascada, na verdade Quem que é esse velhote? O que? Você não sabe quem que é ele? Ele tem o mesmo cajado que eu Ele... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ele é o Hagoromo Ele é o Hagoromo Ele não sabe desses caminhos Não, você não tá aqui, não é possível Eu estou numa projeção aqui na Terra Para falar diretamente com vocês dois Eu devo os parabéns, Sasuke Por ter controlado tão bem o presente que eu te dei há muito tempo atrás Esse olho do Rinnegan Ah, eu sei, eu controlei muito bem, tá vendo? E eu não me revoltei à maldade como você pensava Parece que realmente os tempos mudaram Eu pensei que seria a mesma coisa sempre Ah, tudo bem Saruto Você sabe o meu nome? Lógico que eu sei Vejo que você é a reencarnação minha de meu irmão, hein? Você está ficando bem forte É, mas eu acabei de perder o meu Rinnegan Agora eu não sou mais forte Agora eu não sei o que eu vou fazer contra aquele cara Contra aquele Kawaki Tá vendo a minha testa? Eu também tenho esse tal de Rinnegan que você perdeu, não tem? Ó Ah, isso é verdade Então Deixa eu falar uma coisa pra vocês dois Eu vi que vocês dois estão numa enrascada que pode perder o mundo inteiro Então Você sabe aquela coisa dos seis meses, né, Saruto? O quê? Que coisa dos seis meses? Ai, não fala pra ele, sabe dos meus caminhos O que você não contou pra mim, Saruto? Fala agora Vovô, lembra muito tempo atrás que o meu pai trouxe um item dos Otsugis? Lembra que eu quebrei? Sim Então, aquele Otsugi falou que a terra tinha seis meses de vida Mas eu não acreditei em muito Ah, não, 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 não Droga Então É isso mesmo que o Saruto não te falou, Sasuke Eu vou te contar um segredo Essa criatura que saiu daquele item Pode ser mais poderoso que eu Sendo que há muito tempo atrás Era um arco inimigo nosso Ah, você tá falando que você que selou esse cara dentro desse item E foi passado de geração em geração E eu estraguei tudo Sim, com muita sorte A gente tinha conseguido Mas você acabou libertando esse cara Ah, não, não, Saruto Olha o que você fez Mas não foi por quê? Você devia ter pensado mais nas coisas Ah, e esse cara é muito forte, Hagoromo Você não pensa Mas ele é muito poderoso Pode ser até se equiparar mais forte que a minha mãe Ah O quê? Que a sua mãe? É sua mãe? A caguia? Ah Ah Vovô, a gente tá totalmente ferrado A gente tem seis meses menos, até cinco e pouquinho Alguma habilidade especial dessa criatura? Bom O quanto antes vocês derrotarem é melhor Pois cada vez que ela vai surgindo Ela fica mais forte E forte E vai absorvendo o poder da natureza Ela é parecida até Ele tem um poder até parecido com o modo sábio Você conhece, né? Aqui da Terra Sim, eu consigo fazer o modo sábio Ele consegue sugar o poder da natureza Forçadamente Sem usar alguma técnica, entendeu? E como a gente derrota ele? E como a gente derrota ele? Bom, muito bem Eu vou dar uma habilidade Um presente, quer dizer, pra vocês dois Sasuke, você vai ganhar O tão temido Suzano, meu O quê? Você Você vai me dar o O seu Suzano? Aquele que é equipário A A A A biju A jubi Isso mesmo Esse mesmo Meu Deus, eu vou, Sasuke Você vai ficar muito forte agora Caramba Eu vou Se eu fizer uma armadura impenetrável agora dela em mim Vai ser muito Incrível E você, Saruto Você vai ganhar Sabe o quê? O quê? Um poder bem legal pra você Você vai ver Tá preparado? Tô, tô A Quando eu sumir Você vai descobrir Que poder é esse Vire de costas, Saruto Tudo bem A A A A A Ai, vovô Eu tô meio que mudando Eu tô meio que mudando O que é essa luz? O que é essa luz? O que que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu O que é isso? Meu Deus do céu O que que tá acontecendo comigo? A Você Você conseguiu Esse poder Vovô Eu tô muito parecido com aquele Sabe, dos seis caminhos Você tá mais forte que ele, talvez Será? Sim, olha só em volta de você E o seu chakra Tá muito forte Meu Deus, vovô Mas você viu que esse inimigo é muito mais forte, né? Sim, 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 sim Que ele absorve o chakra da natureza A gente tem que tomar muito cuidado com ele A gente nem sabe como ele é a feição dele Não adianta a gente usar nem Tenro contra ele Ele usa a energia da natureza Meu Deus do céu O que que a gente pode fazer, vovô? Eu não sei Eu tô pensando também Meu Deus Tá, tudo bem Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa com Talvez ele teve alguma estratégia que Que fez a gente mesmo bolar O que a gente pode fazer? O Suzano Eu vou treinar muito o meu Suzano Eu vou treinar esse meu novo modo, tá bom, vovô? Tudo bem Ok Talvez eu te chame pra me ajudar, ok? Tá bom, então, vovô Eu vou treinar um pouco mais também, tá bom? Tudo bem, ok Eu vou lá treinar o meu Suzano E depois a gente se encontra Tá bom, vovô Meu Deus Tchau Olha essa nova habilidade minha Meu Deus do céu Eu tô muito legal, meu Deus do céu Ah, meu avô, meu Deus Ai, ai Ai, eu preciso treinar Eu preciso treinar Preciso treinar Preciso ficar mais forte Esse meu novo modo vai ser muito bom Eu vou conseguir derrotar o Kawaki agora Ele vai ficar impressionado E também vou conseguir derrotar esse novo inimigo Que é inimigo Papai? Filho Ah, o que que aconteceu com você? Você tá muito diferente Ah, meu Deus Como que eu vou te contar isso? Digamos que eu e o vovô Sasuke A gente acabou de ganhar Meio que umas habilidades Do Sábio dos Seis Caminhos Ah, ah O Sábio dos Seis Caminhos? Você viu o Sábio dos Seis Caminhos também já? Não, 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 não Isso não é possível O que que ele falou pra vocês? Bom Pro meu avô Ele deu meio que o poder do Suzano dele Você sabe que o poder do Suzano dele É quase É mais forte até que a sua jube, papai Consegue derrotar a sua jube É o único Suzano que consegue derrotar a sua jube Ah Ah Meu Deus do céu E pra você ele deu o que? Bom Olha eu Olha como eu tô Olha como eu tô Eu tenho os poderes dele Quase tudo Meu olho tá diferente Tudo Depois que eu perdi o meu olho pro Kawaki Ah O Kawaki Tá 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 vivo? Ai meu Deus Você não sabia disso Eu te contei já uma vez Mas, mas, mas eu não lembrava Eu achei que era brincadeira Não pode ser O Kawaki morreu bem aqui Não é possível Não é possível Não é possível É, papai Eu tô tentando derrotar ele Vamos Eu, você e o vovô Sasuke derrotar ele Porque juntos eu sei que a gente consegue Tá Tudo bem, mas O que aconteceu com a nossa casa, Saruto? Bom Isso daí foi o Izune, papai Lembra que o vovô Sasuke muito tempo atrás Falou que ele tava muito revoltado com a vida? Então Ele meio que fugiu da vila E agora tá fazendo isso com o vovô Sasuke Ele destruiu tudo na nossa casa E agora já era A gente não tem nem aonde dormir hoje, papai E agora O que a gente vai fazer? Bom Você pode dormir lá com o seu avô Sasuke Eu durmo lá na casa do meu pai também E amanhã E amanhã eu já começo a contratar pessoas Mas Papai, você esquece que você ficou muito tempo fora E você não tem muito dinheiro Daí a mamãe tá fora E tá tudo meio que desorganizado Não, filho Não, filho Relaxa Eu vou usar tudo aqui pra arrumar essa casa Sabe no quê? No cartão do seu avô Sasuke Ele tem muito dinheiro Ele tem muito dinheiro mesmo E qualquer coisa Eu também passo no cartão do meu pai Ai Ai, meu Deus, papai Você sabe, né? Que se ele descobrir Eles vão ficar muito bravos com você, né? Fica tranquilo, filho Fica tranquilo Que vai dar tudo certo Amanhã, meu irmão Já vai dar tudo certo aqui Com quadro novo Eu vou comprar uns quadros muito legais Nosso, filho Pode ficar muito tranquilo Ai, tá bom, papai Agora eu vou treinar esse meu novo modo E você continua treinando também, tá bom? Relaxa, filho Eu tenho uma nova transformação Que você ainda nem viu Só o seu avô Sasuke viu Ah Uma nova transformação? Sim, filho Mas eu não vou te mostrar agora não Só depois, tá bom? Ai, tá bom Eu vou ir treinar, papai Tchau Tchau, filho Vamos conseguir A gente vai conseguir derrotar todos eles Eu, você e seu avô Sasuke, tá bom? Tá bom, papai? Nossa, meu pai tem uma nova transformação? Ah Ele nunca me contou disso Ah, mas se bem que ele ficou o maior tempo fora, né? Ele ainda fala que ele ficou só, tipo Uma semana fora Se bem que ele falou, né? Que o tempo lá naquele projeto do Otsugi Passa muito, muito diferente Que aqui da Terra, né? Tá, deixa eu ir treinar agora Vai Tchau, tchau 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 Obrigado.